Fecha a porta. Ah, 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 ah! Não! Nossa! Como assim? Isso é muito rápido, véi! Ah, como que eu não... Ah, eu tinha clicado, cara! Eu tinha clicado pra virar o saco de pão e não virou, véi! Porra, até que não tem... Filha na puta! Mano! Volta aqui, porra! Você tá muito louco, véi! Vá! Vá! Ah, que isso! Que isso, cara! Eu tô tentando botar... Ah, meu amor, véi! Largado do caralho! Ah, eu tinha clicado no saco de pão, véi! Para de ser choro! Que isso? Ah, mano...